Música Na cidade devastada pela inundação, o cenário não poderia ser diferente. Nessa propriedade rural de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, praticamente tudo se perdeu. Foi muito triste porque a gente ficou tentando salvar os porcos, levantando eles no chiqueiro. E eu tinha também os frangos, eu tinha uns 40 frangos que eu estava engordando para o abate, né? E mais as galinhas, a gente tentou até as duas horas da madrugada, mais ou menos, a gente tentou. Daí quando a água começou a pegar na cintura, a gente abandonou. E aí o momento que a gente estava saindo, as vacas correndo e berrando e desesperadas, Esse momento foi muito triste, eu lembro com muita tristeza, foi uma das coisas mais tristes. Eu, sinceramente, foi o que me abalou mais, foi os animais. E até hoje abala, né? Porque as coisas dentro de casa a gente perdeu. Mas isso aí são materiais, mas animais são vidas, né? Então isso que nos deixa mais tristes. Mas a gente vai recomeçar. A família da dona Marisa produz nessas terras há cerca de 30 anos. Das 20 vacas, restaram 13. Das mais de 200 aves, sobraram menos de 10 galinhas. Nenhum dos 40 porcos sobreviveu. Em todo o estado, mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas pelas enchentes, em 456 municípios. Ou seja, 91% das cidades gaúchas. Segundo a Emater, um dos maiores impactos está na perda da fertilidade do solo, numa área equivalente a seis vezes o tamanho de Porto Alegre. Grande parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul sofreu danos, desde danos severos até danos que foram mais superficiais. E os danos de maior extensão que se observa estão na fertilidade dos solos, né? Na perda de camada arável e na perda de fertilidade dos solos, e que se identifica aí mais de 2 milhões e 700 hectares em 405 municípios do estado. A cheia aconteceu num momento crucial para a safra. Na transição do calendário agrícola, no encerramento das safras de grãos de verão, então, o estado do Rio Grande do Sul caminhava para a fração final da colheita dos grãos de verão, especialmente a soja, o arroz, o milho silágio, o milho grão e o feijão, né? Em que nos grãos, a cultura que sofreu maior impacto, né? Embora a área cultivada é a menor, mas o feijão, que é um alimento importante. Mas, de modo geral, a soja e o milho e o arroz também, eles sofreram impactos. O poder público tem atuado para minimizar os impactos. Novos prazos foram fixados para o pagamento de dívidas, como o crédito rural. Nascida e criada em Crício Mal, no noroeste do estado, Marisa não pretende desistir do trabalho no campo. A gente está contando, sim, com a ajuda do governo, e a gente está esperando algumas coisas boas que venham para nós por aí, porque a gente precisa recomeçar, porque a nossa renda vem exatamente da agricultura.